É queima total, é isso mesmo. É nem esse final de semana, é sim, esse é sábado e domingo aqui na Peugeot Prestige, porque o Costa tá arrasando, ele quer vender mesmo e é pra você aproveitar. Isso mesmo, quero convidar você de Curitiba, São José dos Pinhais, toda a região. A Prestige é a única que pode fazer seu sonho em toda a realidade. Vou dar um exemplo pra você. Eu tenho 207, a partir de nota fiscal, 31727. 31727, o cliente chega aqui, tem essa máquina com ar de direção, vidro elétrico e trava, motor 1.4. Sério? Tudo isso? Nota fiscal de fábrica, gente. Tá fácil demais. Com toda certeza. Venha conferir, vale a pena, pago bem no seu seminovo. Isso é verdade. E o melhor atendimento, eu garanto. Tá vendo, só que maravilha. Nesse final de semana é pra você aproveitar e muito. Imagina, gente, 207, um carro show de bola, já completo por esse preço. Vamos repetir, a partir de... 31727. Você acredita? Vem correndo, traz o seminovo mesmo, traz a sua proposta. Tem mais, tem mais. Tem mais? Taxa de 0,99 até 24 meses. Ou seja, dá uma pequena entrada, taxa especial. Venha pra cá. Não vou falar mais nada, fala o endereço aí. Avilitações 1719, o nosso telefone é 35237800. Gente, venha pra cá, venha conferir, o melhor negócio tá aqui, garanto. Se você não comprar, poxa vida, tá bom demais. Isso é verdade. Você fez o bruxo de bem?